Bom, bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou Yokai, Yokai, Yokai. Esse vídeo aqui é um EFD, fica sendo debate de anime de temporada. Temporada que eu não lembro qual temporada é, mas eu vou ver agora. Eu nunca decoro, né? As coisas de detalhes de temporada. Temporada de Spring e Primavera. Primavera 2024. Meu anime da vez é um tal de Bolkiako Battery. Bolkiako Battery, também chamado de Oblivion Battery. Vou gravar na tela pra vocês verem também. Bolkiako Battery TV. Oblivion Battery, também chamado de Oblivion, né? Oblivion é esquecimento. Battery é... eu não tenho certeza de como definir isso, mas no Baseball é a... Equipe, mas dentro da equipe é a função de Receptor e de Pitcher. Pitcher é o arremessador. O Pitcher mais o Receptor, que faz os sinais, né? Pra fazer o lançamento. É a bateria. Battery de bateria, eu acho, né? A bateria do esquecimento. E, obviamente, é um anime de Baseball, né? Já que tem essa conotação, né? O Portabela também tá aqui. Bom, agora você sabe que é de Baseball, que eu não sabia. Mas, de todo modo, esse anime aqui é muito... eu acho, particularmente, muito divertido. Eu adorei esse anime, cara. Ele é muito interessante. Ele é um bom shonen de esporte. Ele é uma adaptação de mangá. Ele tem 12 episódios só, tá? Por enquanto, né? Obviamente, não terminou. Ele fez um arco ali do mangá. Não sei qual, porque eu não li o mangá. Mas ele é baseado neste mangá. Mangá de 2018 até... bom, tem mais ou menos, pelo menos, seis anos. E não tem aqui os detalhes, né? Não dá pra saber se terminou, não. A My Name List não é a coisa mais confiável do mundo, também. De todo modo, tem um ONA também, que eu não sabia que existia. Esse ONA, nota bem menor, ele é de 2020. Quatro anos atrás. Mais ou menos, quatro anos atrás. E eu descobri que ele existe agora. E eu nunca vi. Então, não tem nem ideia se ele é bom ou ruim. Eu simplesmente nunca vi. Ele tem quantos minutos, será? É um curta de 20 minutos. Bem curta mesmo, né? Apresentando a obra e... O mangá começou em 2018. Isso aqui foi lançado em 2020. Não sei qual a introdução que ele dá ali e tal, né? Não tenho nem ideia. Mas focando aqui, principalmente, no anime e não no mangá e nem nas outras coisas. Que é o anime aqui de 2024. Qual a história desse anime? A gente acompanha dois protagonistas principais. Que é o Pitcher e, principalmente, o Receptor, que é o Kei. O Kei, Receptor. E o Pitcher, o Remessador, é o... Aruca. Aruca é alto. Tem um metro e pouco. Um metro e oitenta, um metro e noventa. Ele é um arremessador muito poderoso, assim. Com uma qualidade de arremesso ímpar. E o Kei também, o Kei Kanami, ele é fenomenal com o Receptor. Ele é bom em todas as funções no Baseball. Como Receptor, como Batedor, né? Porque no Baseball você tem a... O rodízio de função, né? Tem duas funções que não tem rodízio. Que duas pessoas têm mais protagonismo e são, digamos, oficiais. Que é o arremessador e o receptor. Todas as outras tarefas. Meio campo, é... O mais... Primeira ala, segunda ala, né? Que estão nas posições no Baseball, né? Ou mesmo o rebatedor, que tá com o taco lá, fazendo as rebatidas. Vai girando, né? Entre os membros da equipe. Agora, o arremessador e o receptor, eles se tornam... A dupla é a mesma, aparentemente. Independentemente das posições específicas ali. Quando é a vez do time arremessar, o receptor é aquela pessoa. Pelo que eu entendi do anime, é isso. Eu não manjo de Baseball, tá? Não sei se tem variação de receptor, mas eu acho que não. Eu acho que o pitcher e o receptor se mantêm, né? Mas eu tenho essa dúvida, porque eu não pesquisei as regras. De tudo modo, é muito interessante que eles são muito bons. Muito, muito, muito bons. Mas tem os arcos de ambos, né? E o Kei, ele tem um puta de um conflito. Porque ele aniquila, junto com o Haruka, muita gente. Tem muito outros personagens que lutaram. Lutaram no sentido de jogos mesmo, né? Que fizeram jogos, né? Com eles e perderam. Mas perderam, assim, num sentido tão... De humilhação. É uma humilhação tão grande. Eles mostram, assim, de um ângulo bastante dramático o quanto eles humilham todo mundo. Porque eles são muito superiores. Mas muito melhores. E o que era frio, calculista, estrategista, metódico, genial. E o Haruka, que é o remessador. Haruka, né? Deixa eu lembrar o nome dele. Haruka. O Koyomini Haruka, ele é genial. Ele é frio também. Ele é bastante inexpressivo. Ambos faziam a parceria de pessoas impiedosas, sabe? Destruidoras. Que destruíam completamente o oponente. E mostra a jornada dos dois de redenção. Na verdade, a redenção é do K. O Haruka, ele meio que é o melhor amigo do K. Ele que introduz o beisebol pro K, se eu não me engano. Né? Como receptor. E ele como arremessador. Pitcher. Que arremessa as bolas. E aí tem o arco de cada personagem que vai entrando no time. Eles fogem, né? Entre aspas, fogem. Ou melhor, se matriculam numa escola. E não tem tradição de beisebol. Eles eram do fundamental. No fundamental eles destruíam com todo mundo. Aí no ensino médio eles caíram fora. Principalmente porque o K, ele tem um puta de um colapso. Um colapso mental. Esse colapso gera uma amnésia. E essa amnésia deixa ele com uma personalidade diferente. Ele é muito engraçado. É muito divertido. É muito idiota. É muito bobo. Mas é muito legal. Com a personalidade K bobão. Né? Por assim dizer. O pelo de teta. Que é uma piada que é divertidíssima. Apesar de ser estúpida pra cacete. Pra adolescente faz sentido. Cara, é muito divertido. E aí ele todo, sei lá. Desconectado. É... Fanfarrão. Birrento. Infantil. Coisa que ele não era. Né? Na posição dele. Na personalidade dele original. Né? E daí mostra o Haruka tudo perdido. Porque ele perdeu o parceiro. Mas ele não... Ele joga pela amizade. Ele não jogava pelo Vitória. Ele jogava pela... Pelo sentimento de estar junto aos colegas. Ou... Ao colega. Que é o Kei em si. Né? E ao mesmo tempo eles vão pra essa escola. Escoladinho não tem interação. Eles encontram várias pessoas que gostam de beisebol. O primeiro Tarou. O Tarou é o mais importante. É o primeiro jogador humilhado por eles anteriormente. E faz contato com o Kei e o Haruka. Eles... Fazem um time ali por zoeira de beisebol. Tipo, bem zoeira mesmo. Assim... Bem assim... O Haruka tá de boas. O Tarou ele quer fazer. Ele quer ter um time. O Kei ele é arrastado. Ele é só sequestrado e fazem a parte do time. O Shunpei e o Aoi são dois personagens extremamente interessantes. Que também foram humilhados pelo... Pela bateria né? Genial. Que é a bateria do Kei e do Haruka. Mas eles tem arcos próprios. O Aoi tem um trauma de... De arremesso de bola. Ele não consegue arremessar a bola. Ele arremessa errado. Por causa de um trauma psicológico. E o Shunpei tem um trauma com sua própria jornada. Que ele é baixinho. Bem baixinho. Só que ele é rápido. E ele sempre se sentiu... Sei lá... Inferior. Ele tem uma tendência a se achar inferior. E achar os oponentes ou os amigos de time. Muralhas impenetráveis, intransponíveis. Que ele é baixinho. Tá? E aí tem outros personagens. Como o Kazuki. Que depois vai entrar pro time também. Que é um nerd que só joga baseball de videogame. Mas ao mesmo tempo... Já jogou baseball também. Parece um tempo. E depois faz parte do time também. O time é esses caras aqui. Mas um monte de gente que não tem nome. Que é suporte mesmo. É tudo uns caras aleatórios. É... Genérico o traço. Não tem nem protagonismo. Não tem nem arco nenhum. É tudo tipo... Pra completar time. Tá ligado? E daí tem as galeras que são os rivais né? Das outras escolas. Das escolas tradicionais de baseball. E mostra o quanto baseball é um esporte... Assim... Muito interessante cara. Eu já vi vários animes de baseball. Esse aqui é mais um. Mas baseball é um esporte muito interessante cara. É muito agradável de ver o jogo né? A... Como a pontuação é feita né? É... Que não é protagonista. Não é carismático. Aí toda a galera principal é legal. Até mesmo o tarot. Que é meio... Sem sal. É legal. As outras não são sem sal. Os outros tem gosto mesmo. Os outros são legais mesmo. O tarot é bem... Personagem neutro. Tá ligado? Dá um suporte ali principalmente pro... Pro cara que tá com problema. Com... Com trauma de arremesso. Ele dá uma... Puta de um suporte. Porque o tarot ele é o cara que recebe qualquer tipo de arremesso. Mais errado e torto que seja ele pega né? O arremesso do cara que tem problema com arremessar a bola do meio campo. Aí eles criam umas técnicas. Umas estratégias entre eles. Eles enfrentam uns times poderosíssimos. Que eles... Por milagres assim. Conseguem enfrentar. Até dar combate. E o Kay volta com a personalidade antiga dele. Ele perde a amnésia. Ele fica sério. Ele fica matador. Ele fica genial assim. Brutal. E depois mostra o arco dele. Depois ele perde a memória de novo. Volta até a amnésia. Volta a ser bobão. Ele é bobão também é muito divertido. E ele é hábil também em certo sentido. E você vê todo o arco do Pitcher né? Que é um arco mais maduro né? É um arco mais consolidado. Com menos problemas. Menos trauma. É um arco muito mais... Do Haruka no caso. Muito mais tranquilo. Comparado com um dos outros personagens. Ele é o mais suave. Por enquanto né? Tirando o Kay que é o contraste. Que é o arco mais trágico. Porque ele chega a perder a memória. Por causa do trauma dele. E é um trauma assim. Muito interessante também. Eu não lembro os detalhes específicos. De cada personagem. De cada arco. Eu não lembro muito bem. Porque faz um bom tempo que eu já vi. E... Tem umas coisas que não foram desenvolvidas ainda. Porque tá em andamento né? Então tem coisas que serem desbravadas. Apreendidas. De algum modo desenvolvidas. E vai ser desenvolvido. Na segunda temporada provavelmente. A engine desse anime é muito boa. A open também é bem legal. É uma animação agradável. A direção é boa também. Acho uma boa direção. É... Em geral. Esse anime que eu acho um dos melhores animes de humor daquela temporada. Daquela temporada ali de primavera. Primavera né? É primavera. É primavera. É primavera. Essa temporada de primavera eu gostei demais desse anime. Foi um dos animes que me surpreendeu positivamente. E que me... Eu não gosto desse tipo de humor as vezes né? Porque é um humor meio bobo inicialmente. Ele é um anime estranho. Mas se acostuma. É bastante forçado em alguns pontos. Porque o Kei é forçado. O Kei é... Surreal. Ele é muito estranho. Ele é muito excêntrico. Ele é irritante. Ele dá um contraste muito bom com todo mundo. Ele segura o anime. Por ser extremamente estranho e excêntrico. A excentricidade do protagonista que é o Kei. Segura o anime inteiro. E aí tem os outros personagens que vão engrandecendo. Tendo arcos e tal. E vai ficando muito bom. E você vê os oponentes. Até os arcos do oponente. Tem o arco desse cara aqui. Que é o rival do... Rival não. Ex-colega de time né? Ele também é um pincher. E... Tem todos os conflitos ali de competição né? De ego e tal. As coisas pontuais assim de... Entre time né? Do time anterior no caso desse... Desse corredor né? Que é o... Corredor no caso é o Shunpei. Né? Ele é o corredor mesmo. Que ele é rápido pra cacete. E... E aí o melhor rebatador deles. Pra rebater as bolas. Se eu não me engano. Ou é o próprio Haruka. Ou o Aoi é genial com o rebatador também. O Kei rebate bem. Quando ele tá na posição funcional dele de... De... Antigo né? Como o Kei novo. Loucão. Nem tanto. Agora o Tarou é esse... Meio termo. Adequado ali. Pra dar um equilíbrio. Um balanço né? Ou o Haruka obviamente o pitcher né? Então tem que ser foda com o pitcher. Ele é bom rebatador também. Ele é um rebate bem. Mas o Aoi eu acho que é um pouco melhor do que o Haruka. Se eu não me engano. Aí o Shunpei também como aquele cara equilibrado. Que faz as táticas. Estratégias. Que funciona mais como é... Jogador de... De campo mesmo. Não com posições mais centrais. E o Kazuki ele é o cara da... Da base mais distante. Se eu não me engano. É a base long... Longínqua. Alguma coisa do gênero. Acho que é isso. Ele é um personagem muito importante. Mas ele é o cara que tá no campo mais complicado. Pra pegar a bola e lançar ela pro meio do campo de novo. Pra você fazer as esquemas ali de regras do beisebol. Que eu não lembro e não sei. Eu nunca estudei beisebol. Eu nunca estudei o livro de regras. Eu só sei por anime. E por anime não é... Passo a passo tá ligado? Você vai absorvendo conforme assiste. Eu já vi vários animes e ainda não peguei as regras. Elas são bem complexas até. Tem uns detalhes ali que eu não entendi. Quer dizer. Entendi mas eu esqueci né. Não consegui explicar. Porque eu não tenho domínio né. Mas é isso cara. Esse anime é ótimo. Recomendo de coração. Vale a pena tá. É um anime muito bom de esporte. É um anime muito interessante de drama. E é um anime de comédia muito competente. Então ele é multifacetado. Ele é bom de comédia. Ele é bom de drama. Ele é bom de esporte. Ele entrega todos os três adequadamente. Tá. Adequadamente mesmo. E eu particularmente achando os melhores mesmo. Achei. Ele é hilário assim. Eu vi o anime ficar rindo pra caramba assim. E a drama dele é bem construído também. A parte mais séria. A parte do esporte também é bem apresentada. É muito redondo tá ligado? É muito bom. É muito legal mesmo. Então eu recomendo. O review ficou curto cara. Deu três minutos só. Cacete. Breve. Breve pra cacete. Mas é isso pessoal. Então ficamos por aqui. Esse review é mais de introdução né. Não tem lá muita coisa que eu posso falar né. Já falei muita. É porque o anime é bem. Bem pontual mesmo. Ele tem. Assim. Os desdobramentos deles são bastante diretos. É uma dinâmica bastante. Fácil de entender. E ao mesmo tempo que é fácil de entender. É bem apresentado. Então é um anime bastante bom. No sentido de consumo. É ótimo pra maratonar por exemplo. Você pega esse anime. Você vê do começo ao fim de uma vez só. Uma tacada só. Esse anime é ótimo pra você ver. De uma vez só. Incrível. Assim nesse sentido. Você vê. Gosta. Se imerge. A história é imersiva. É. Os episódios são divertidos. E vai desdobrando ali. Com um clima de colegial bacana também né. E. Você fica com raiva de algumas coisas. Mas ele salva em outras né. Tem gente que não vai gostar do humor dele. Eu acho divertido o humor dele. Tem gente que não vai gostar do drama dele. Eu acho divertido o drama dele. Tem gente que vai achar alguma coisa ruim aqui e ali. Eu gosto em geral do anime muito. Tem um alto grau de respeito pelo anime. E é isso. Desculpa aí. Me estende mais. Não tem muito mais o que falar. Espero que vocês vejam. Se possível. Se verem. Deem uma ideia aí. Que vocês acharam. Eu particularmente adorei. De coração adorei mesmo. É. E quero a continuação. Estou muito curioso para a continuação. E gosto muito dos personagens. É muito divertido. E é isso pessoas. Grato pela presença. Esse foi um reviewzinho básico aqui. De anime de primavera. De temporada. O Oblivion. Que é uma palavra linda. Aliás. Oblivion. Uma palavra incrível. Adoro essa palavra. Oblivion Battery em inglês. Vou ficar com essa mesmo. É isso aí. Falou galera. Até a próxima.